Eu falo galera, uma Ecosoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, Manerex, mano, e hoje corrida proibida pesadão pra vocês, show de bola. Mano, antes de tudo, gostaria de agradecer imensamente todo mundo que tá fazendo aí as metas e tá batendo as metas, né Fuzete? Eu tô muito feliz, a gente tá batendo as metas de like, a gente tá batendo as metas de comentário. Eu tô muito feliz com vocês e assim, continuem ajudando o canal, mano, pra gente chegar às 800 mil, que eu queria chegar esse ano ainda, será que eu vou ganhar esse 800 mil de presente de Natal? Tomara, né? Vamos embora. Eu confio. Você confia? Eu confio. Mano, não custa nada, deixa seu joinha, tá? E comenta aí, mano, uma zoeira aleatória que a gente zoa aqui direto, vamos tentar bater aí 300 comentários nesse vídeo. Eu conto com vocês pra caramba, Microsoft Presidente, né? Atenção, companheiros e companheiras. Companheiros. Eu, nesta eleição, gostaria imensamente de fazer o programa Meu Xbox, Minha Vida, deixando todos eles aí na escola, implementando ele nas escolas, implementando no sistema de saúde, né? Imagina, mano. Chegar no postinho lá, tem um Forza pra você jogar. Pra você jogar, vai me dizer, enquanto você espera, tá ligado? Porque a espera no SUS é significativamente, né? Grande. Imagina, você sentar lá e pá, pum, com uma netinha, Xbox, pá, um Game Pass, uma edição suprema, você... Caramba. Caraca. Mano, hashtag Microsoft, hashtag Soft Presidente 2022, vambora. Ai, velho, vamos começar então nesse pega ou passa maneirão aí e partiu. Ó, vamos lá. Tonhão, meu camarada. Olha, eu passo. Assim já de cara? É. Dark Esponja. Você vai de Ferrari, 365 GTB. É. 1968. É o que tem pra hoje, meu amigo. É, fazer o quê? E você, Tonhão, acaba de ganhar um Ford GT 2017! Mas, senhor presidente, eu tenho uma pergunta. Ah, pode perguntar. Você vai ser corrupto? Ai, meu filho, o brasileiro, ele é corrupto desde nascença. Aí tem gente que vai falar assim, nossa, o Maicon tá ofendendo os brasileiros, mano. Sério, para pra analisar um bagulho. Tonhão, analise comigo. Analise comigo. Olha, se você pega uma nota ou uma moeda no chão e não quer saber de quem é, isso já é corrupção. Concorda comigo? Ô, é que você não viu o que eu achei, Maicon? Um pacote de figurinha do álbum da Copa. Eu não pensei duas vezes, eu olhei e falei, hum, vamos ver se o dono tá vindo. Mas tava lá, eu peguei e tirei o Neymar do pacote. Aham, o Neymar, sei, o Neymar. É o Neymar, é o Neymar. A cartinha vale 7.500 reais, você tirou o Neymar no... É o Neymar, é o Neymar normal, ele não faz nada. Entendi, entendi, mano. Então, beleza. Vale tudo? Aham, então vamos lá. Fred Rokag. Opa. Você pega ou você passa, meu amigo? Eu pego. Vai pegar gostoso, assim, maravilhoso? Aham. Pessoal lá da Aldeia da Foia tá bem? Tá. Então, beleza. Ferrari 250, Califórnia, 1957. Ah, devia ter passado. Deveria ter passado, eu também concordo com você que deveria ter passado. Eu, assim, só... É dia especial das Ferrari ou do dia especial das banheiras? Não sei, parece que tá vindo dia especial das bambedeiras, porque tá vindo qualquer carro, tá escrito qualquer de qualquer. Então, assim, né? Vamos lá, então. Biel. Opa. Você tá se sentindo com sorte, meu amigo? Não. Não? E você pega ou você passa? Eu pego. Uai, você não tá se sentindo com sorte e pega? Não entendi isso. É psicologia reversa, né? Ah, psicologia reversa. Biel, você tem quantos anos? Onze. Quem foi que te ensinou psicologia reversa? Seu pai? Sua mãe? Eles fazem isso com você? Mano, o menino tá estudando já psicologia reversa, Tonho, né? Eu, com o Onzeano, tava estilingando pombo nos outros, mano. Pombo na casa dos outros. Biel, você vai de Maverick X, só que é o carro de moto, o carro moto, sabe? O carro com o motor de moto. O carro moto. É, isso é porque ele tava se sentindo sem sorte, então a psicologia reversa não está funcionando com você, viu, Biel? Fusete! Opa! É tudo culpa do Fusete, mano. Qualquer coisa que acontecer nesse vídeo, a culpa é do Fusete sempre, tá? Então, assim, todo mundo sabe disso, isso acontece desde as lives, né, Fred? Você sabe disso. Então, se acontecer alguma coisa, comenta aí, culpa do Fusete. Então tapa nesses carecas aí, pelo amor de Deus. Fusete, ó, a culpa vai ser extremamente sua agora, tá? Você pega ou você passa? Como eu me sinto com sorte, G-Race, fica pra você. Tá vendo? A culpa foi dele. G-Race, você acaba de ganhar um Diablo SV. Só não era o GTR. Não era o GTR. Eu falei, velho, que falou Diablo, velho. Eu falei, velho. Aqui, velho. Ó, e você, Fusete, acaba de ganhar a Mercedes-AMG Hammer Coupé, tá bom? Não, não ganha, não é isso não, corte, corte. É sim, é sim. A culpa foi toda sua. É, a culpa foi do coração aqui. Eu sou o dono do vídeo, mas eu só sou o instrumento de mostra aqui pros meninos. Ah, você é o instrumento? Eu sou o instrumento de mostra aqui os carros pra rapaziada. Eu tô só descendo aqui, ó, entendeu? E mais nada. Black Lion! Fala, meu lindo. Como é que você tá, amor, camarada? Tô de boa. Tá tranquilão mesmo? Suavasse na nave? Não, suave. Ó, você sabe que qualquer erro que acontecer aqui, a culpa é extremamente sua, tá? Ok, isso. Sem pressão. É do Zé, já. Então vamos lá, você pega ou passa? Ixi, agora eu acho que eu não sei. Eu acho que eu vou passar. Maréia. Pra quem não sabe, o Maréia agora é o detonador, virou o Maréia, viu, gente? É. Depois eu explico o porquê. Não tem nada a ver com o nome. Entendeu? Maréia. Você acaba de ganhar um carro 2019. Uma Ferrari. 488 pista, mano. Nossa. Black Lion, o que você tem a dizer que você passou esse carro pra esse cara? É. É, deixa a sorte pro amiguinho, né? Vamos ver. Nossa, mas olha o que que veio pro baréia, viado. Nunca mais. Nunca mais. A Bugatti Divo, velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Você se sentiu com sorte. Psicologia reversa. Hashtag psicologia reversa. Tá funcionando ainda, né? Bugatti Divo. Caramba. Mano, qual que você prefere, Fuzete? A Bugatti Divo ou a psicologia reversa? Ó, a Ferrari. Eu acho. É a Bugatti Divo mil... Não, peraí. A 488 pista. Eu sou muito mais de Ferrari. É 488 pista. Tá ligado? Eu sou mais de Ferrari. Eu sou mais de Ferrari. É, vamos lá. Comete. Não cometa erros hoje. Não comete erros. Não comete erros. Comete. Você pega ou você passa pro seu amiguinho scan tocador de brimbal? Oi, tem ajuízo. Oi? Tem ajuízo. Tem ajuízo. Eu só tô falando. Tem ajuízo. Eu vou perguntar de novo. Você pega ou você passa? Eu passo. Eu passo. Esse negócio aí, sei lá. Ó, você tá trocando demais. Ó, a última vez. Passa. Eu passo. Scan, você acaba de ir com o Ford. Hum. Escorte. Vai, mano. Eu tô jurando que você. 1.800 RS 1.800 MK2, tá? E você vai de Taycan 2020. Taycan 2020. É, comparado ao Scott, tu nasceu de novo. Ô, Scan, o que você quer dizer com esse menino aí? Se espera comigo. Se espera comigo. Não vou, não vou, não, não vou. Agora é eu, né? Eu não tenho como pegar, não tenho como passar, né? Ou eu posso passar primeiro? Eu posso passar o primeiro e depois ir o segundo? Posso? Não. Lógico que eu posso. Lógico que eu posso. Eu passo. Eu passo. Deixa eu ver o que que vem. Vai passar pra mim o... Nossa! Eu passo pra ninguém. Exatamente. O carro foi lá. Mano, ô, Dark. Não. Você quer passar pra você? Ah, tá. Não, se você... Não sei que na dúvida. Se você quer que eu passe pra você? Tá, aceito. Eu tô com uma ferra velha mesmo. Então você vai de Volvo 242 Turbo. Não, calma, não. Não, calma. Tá bom. Já trocou, já trocou. Já trocou, já era. E o segundo... Não, dei de nada. E eu vou de Huracan. Super performante. Não, aqui, ó. Todos vocês têm a opção de... Todos vocês, todos os dias no Pega ou Passa, vocês têm as opções de quê? De pegar ou passar. Eu sou o único que pega. Aí eu tava conversando com os meus botões esses dias. Eu falei, eu posso muito bem falar que vou passar e pegar o segundo carro igual eu faço com vocês. Entendeu? Ou não? Tá bom, tá bom. Justo, vai, vai. Justo, é justo. É justo. Tá bom, tá bom. Psicologia aí, ó. Psicologia é inversa. Psicologia é inversa. Tá bom, eu vou de Vorvo, tá? Você vai de Vorvo, é, ué. Foi o que você queria. Pega do JZ. Pega do JZ? Puxa. Ui. Obrigado, eu tava com um carrinho ali de 800 cavalos. Aí, gente, o carro do Dark não exclui o carro do Dark, tá? Porque o Dark quis o meu Vorvo. Então, beleza. Bora lá. Voltamos aqui na coisa mais linda. E aí, Bugão? Como é que você tá, meu filho? Tá de boassa? Vamos lá, então, hein? Pesadão no rolê daquele modelo. Vamos que vamos, o Dark Spawn já parece tonhão de Ford GT. É, o Dark. Eu vou... Pô, o pior é que tá vindo um monte de carro na minha compra. Junta com ele, junta com ele, pô. Eu tô com um Ford GT desse aí lá no Drive & Pire, né, Dark? Pesadão. Se você não assistiu, vai lá assistir que o Izinho tá aqui no card. É, ué. Vamos lá. Fala aí, Tony. Se você conhece essa pintura, deixa o like, hein? Eu conheço demais da conta, hein? Vamos lá, então. Ô, Dark, você não tá alinhado, não. Você vai de jeito aí mesmo? Ué, pra mim eu tô alinhado, mano. Dá uma... Vem pra frente um pouquinho. Vem pra frente um tiquinho. Aí. Um, dois, três. Ah, já o coração lá vai o Ford GT, mano, assumindo a dianteira. Só que o Vorvão com o motor de maré foi embora. Vai explodir. Vai explodir. Na hora que explodiu, o Ford GT passa. Vai, Tonhão. Tonhão tentando atingir aqui. Vai, maré. Olha, fazendo curva que sabe bater. Eita, aí não, Tonhão. Vambora. Faz seu arroz e feijão que você tá na frente. Tonhão tá aí fazendo seu arroz com feijão. Ele tá indo na frente, mano, assumindo a dianteira. É uma coisa mais linda do que esse Ford GT. Ou, haja coração, você só vê aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. Lá vai, mano. Tonhão fazendo seu feijão com arroz. Levando do maré. A coisa linda, maravilhosa. Fazendo acontecer 5x0 o Barcelona em cima do Havaí. Olha, que isso. Que aí, gente, quem vai ganhar a Copa Estrela, não? Eu não sei não, viu? Porque o porto tá quebrando. Eu acho que é a Bélgica. Não, não. É a Bélgica. Ó, véi. A Bélgica tá numa panela, meu irmão. Que eu vou falar com você, viu? Nossa senhora. Vamos lá, então. Fred Hokage versus Biel. Eita. Ó, véi. Tem que fazer mesmo esse racha? Hã? Tem que fazer. Tem, tem que fazer. Lá vai Biel contra Fred Hokage. Ele não está se sentindo muito seguro com esse carro que tem o motor de moto. Mas é isso aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Ai, já o coração. Lá vai a Ferrari assumindo dianteira na coisa maravilhosa. Fred Hokage tomando distância do motor de moto. E o motor de moto tá tentando pegar o vácuo, mas não consegue. Porque a aerodinâmica é uma coisa que não existe no carro do Biel. Ai, já o coração. Olha isso. Lá vai Fred Hokage, mano. Vendo a vista e admirando como que tá bonito aqui, né? A merda do festival do Forza Horizon logo no meio da nossa pista aqui, né? Vai fazer o quê? A vida. Patrocínio. Forza Horizon. Que judiação, véi. Ó, judiação do Biel, véi. Que foi bom que tome. E passou fumaçando, mano. Hokage tá aqui olhando pro espaço. Olhando, vendo as estrelas. Ali, ó. Acabou de fazer a ultrapassagem no ônibus. É a coisa mais linda do mundo. Parece que ele tá viajando. Ele tá viajando ali. 5 mil anos. 5 mil anos depois, nada do Biel. 6 mil anos apareceu. Chegou. Aê, pô. Agora nós temos aqui Gerreis versus Black Lion. Ah, não. Pera aí. Gerreis versus Fuzete. Versus Fuzete. Nós temos aqui Diablo SV contra a Meca Cabulosex. Então vamos lá. Vamos lá. Estão preparados? Vamos começar a contagem, hein? 1, 2, 3. E que começa a partida. O Fuzete assumindo a ponta com a Meca roubada. Enquanto a Diablo SV tá lá atrás. Ficando mais distante a cada segundo. E vamos lá. Fuzete tá ali freando. Fazendo o seu feijão com arroz. A coisa mais linda do mundo. Fazendo as curvas. Enquanto isso, a Diablo tá tentando chegar na curva. Porque, aparentemente, ela tem mais aerodinâmica. Mas não tá acontecendo no... O que tem no papel não tá acontecendo. Então vamos lá. Vamos lá. Vai Fuzete, mano. Saindo aqui da retomada de curva. Ele saindo lindo. Ele já garante. Ele saindo lindo. Já garante. Ele sai a coisa mais bonita do mundo. Você só vê aqui no canal. É isso aí. E ele leva com o Meca. Passando o Serol na Lambo. Tá vendo? Se o nome da Lambo fosse Jesus, era capaz de você ganhar. Mas é uma Diablo, né, Gerrez? Aí não tem como. Não vinga, né? Ela não troca motor. Isso que é o complicado. Nossa, mano. Eu vou contar uma Bugatti Diva. É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo, meu irmão. Mas você tá de performante, pô. Relaxa. Pera aí. Deixa eu te acertar aí. Tá. Vamos lá. Conta aí, Gerrez. Um, dois, três. Começa a grande semifinalística. A grande vaga pra semifinalística. E o performante, por enquanto, tá na frente da Diablo. Mas a Diablo vai tentando alcançar, mas não consegue. Pois aquela performante tá com o motorzinho trocado. E tá com o satanás no corpo. Enquanto isso, as duas vão fazendo a curva. Black Lion vai tentando pegar a parte de dentro da curva. Enquanto isso, o Microsoft vai administrando muito bem a corrida. Você vai fazendo seu feijão com arroz muito tranquilo, gente. A performante vai indo. A Diablo vai tentando buscar, mas não consegue de forma nenhuma. E só vai perdendo mais tempo ainda, cara. É incrível como é que esse carro consegue ser ruim. Na verdade, eu achei o piloto ruim, mas tá bom. É, porque é Bugatti. Não consegue, né, Moisés? Fala aí, Gerrez. O Benedito. Caramba, mano. O Benedito nem precisa dizer muito, né? A performante levou e levou com uma tranquilidade que, meu senhor, faltou dormir no volante. Ô, mano, eu falo ao Mago MC, foi tranquilo, viu? Eu achei que... Hã? Que lá aí? Você viu minha tranquilidade fazendo as curvas? Hã? Eu vi você fazendo as curvas lá, o Black se matando. O Black tava se matando. Black Lion, o que você tem a dizer de sua defesa, meu nego? Ah. Ah, não. A psicologia não foi boa. A psicologia, a psicologia, a psicologia enverversou a reversidade. Entendi. Não, beleza. Tá faltando, não é melhor o Scan ir junto agora, que o Tony vazou? É, vai lá, Scan. O Tony caiu. O Tony é assim, gente. Ele sai no meio do vídeo e ele tá cagando pra nós. Ele é assim mesmo. Scan de RS é a coisa mais linda, maravilhosa. Pegamos fogo aí. Pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Lá vai, mano. Temos um Taika e uma 488 pista. Você só vê aqui no canal, Michael Sonoffit. Então já deixa o zoinho, mano. Comenta os comentários, né? Não tem como comentar na descrição. Então comente lá mesmo. Vamos lá, então. Preparados? Que isso, Comet? Tá emocionado aí? Emoção demais? É? Correr com a 488? Então, beleza. Vamos lá. 1, 2, 3. Ai, já coração. Lá vai a Taika, mano. Saindo na dianteira, tomando distância da 488. O RS 1800 bateu. Não acredito, velho, que você bateu, mano. Você barbeirou agora. Não acredito, Comet. Você tava passando a Taika, mano. Ó. Eita, que isso? Que que foi isso? Que que foi isso, produção? É, Maré. Vai fazer isso mesmo? Ai, Maré. Que isso, Maré. Não tá valendo mais, não. Tá valendo mais, não. Esses Totó é desproporcional aí, não, velho. Deveia criar. Deveia ter a divertência. Se fizer duas vezes, já perde. Já perde, ó. Mas devia fazer isso aí, né, velho? Ô, Maré. Antes de você entrar nos prós, a sujeira hoje não valia mais. Que que você tá fazendo isso? É, a sujeira não valia mais na Corrida Proibida, né? É. E aí, qual que vai ser o Veredito? Fuzete, que que você acha? Cara, será que dá pra perdoar? Que que você acha? Eu não vi o Totó. Eu não vi o Totó. Eu acho que não poderia perdoar, não. E o Scampo não tá falando isso. Pronto, tá bom. Nossa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar mais uma chance pra essa corrida. Pode ser? Então, vamos lá. Pode ser. Fred, Hokage e Etonhão. Vou dar mais uma chance. Se bater de novo, Maré, já era, hein? Beleza? E é o que? Hokage. Dá uma licencinha, meu amor. Obrigado. Vamos lá. Scan, Comet e Detonador. Mais uma chance dessa corrida aqui. E eu vou prestar atenção, porque eu não vi a batida. Eu só vi só o carro Escortinho saindo fora. Mas vamos lá. Um, dois, três. Valendo a vaga agora, hein? O pau tá quebrando. Lá vai a Taikan, mano. Saindo da dianteira. A coisa mais linda é o 1800. Tá vindo com tudo. Tá vindo com tudo. Já fez a ultrapassagem no bateria, mano. E olha a hora. E assumindo a dianteira, mano. Temos Scan. Scan, menino, da dianteira. Não faz curva. Enquanto a Taikan também não. Lá vai a 488. Eita, a 488 tentou fazer uma ultrapassagem por dentro ali. Jogou a Taikan pro lado de fora. Mas aquilo ali é normal. Aquilo ali é normal. Aquilo ali eu já achei que foi um acidente mesmo. É, ali foi um acidente. Ali foi um acidente. Lá vai o Hokage. Eita, Hokage não. Lá o Hokage não tá participando. Que isso, Comet? Comet passando por dentro. Vocês não vão perder pro Escortinho. Mano, uma 488 pista. Uma 488 pista. E uma Taikan perdendo pra um Escortinho. Mil e oitocentos. RS. É vergonha da profissão, mano. Bora, é vergonha mesmo. Porque, ô, vocês é ruim, velho. É, vocês é ruim, viu, velho. É falar nada não. Nossa, vocês braciou pra caramba. Mas vamos lá. Mano, Escortinho classificado. Como é que pode? Ô, meu Deus do céu. Vamos, então. Como dizem. Cada um tem o seu dia. É. Maré, você saiu com a 488 pista, mano. Você tem noção do prejuízo que é isso? Ou não? Eu tenho. É, pois é. Vamos lá. Tonhão versus Fred Hokage valendo uma vaga na final. Ford GT versus Ferrari. Um, dois, três. Haja coração. Lá vai Hokage assumindo a dianteira. Eita. Eita. Tá assumindo. Enrolou a língua. Não, não enrolou a língua, não. É porque eu parei de enxergar mesmo. Aí, ó. Isso aí. Mano, mas o racha tá bonito, hein. Quem frear primeiro é vi... Não, é isso aí mesmo. Quem frear primeiro é viado. Vamos lá. Fred Hokage, mano, assumindo. Como é que é, Tonhão? Eita. Eita, que eu vi. Eita, que eu vi. Eita, Tonhão ficou bolado. Ele não soube dividir curva em Hamilton. Ele não... Hamilton, cosplay. É, Hokage. E aí, Hokage? Eu acho que foi uma sujeira isso aí, hein. Foi uma sujeira isso daí, hein. G-Reis, você tá desclassificado. Me fala pra mim o que você achou. Mano, eu acho que assim, o Hokage fez isso com ele e ele devolveu. Então, eu acho que tá justo. Tá justo. Pode ser, pode ser. É, tá justo. Hokage está desclassificado. Calma, eu vou Hokage. Eu preciso jogar na minha cara que eu tô desclassificado não, velho. Aí você vê que o G-Reis no final desce do carro, dá nele umas porradas e vê o que que dá. Agora eu tô... Eu, Fuzete Scan. Eita, valendo uma vaga só. Ô, ô, Michael, não precisa jogar na minha cara que eu tô desclassificado não, tá? Obrigado. Não, não joguei na sua cara, porque você é o cara, você é o barra narrador, barra ajudante aqui do rolê. Então, quando eu não sei o que falar, você que tem que se desembolar, né? É, é isso aí. Não, hora nenhuma aqui desmerecer você por tá desclassificado. Tô brincando. Conta aí, G-Reis. Um, dois, três. Começa a grande finalista, porque enquanto isso o Michael Sochi vai pulando pra frente, vai tomando a pista daquela grande hammer, ela bugada pra caramba, esse campeão vai tentando pegar, vai ficando em último e o Michael Sochi vai saindo na frente e vai fazendo a curva. Quem feria primeiro vai perder o cara... Eita, calma. Vai perder o cara. Ô, velho, eu comecei a rir, bati, velho. Vai, Michael, você ainda tem chance. Vai brasilando, ficou em... Eu não falei aquilo. O Zete vai chegando perto, vai fazendo a curva bonitinha e vai tentar pegar na reta, mas não consegue. Enquanto isso, o Michael Sochi abre demais, mas ele consegue retomar, acelera e acelera pro final pra grande história. Aí, bati, bati, bati. Mano, o carro nasceu do nada, velho. Acompanha o replay aí, meus amigos. Replay instantâneo. Ô, velho. Caramba, mano. Eu não acredito, mano, que eu saí fora. Não acredito, mano, que eu saí fora. Aqui, ó, carecão. Ah, huracan killer, rapaz. Poma. Olha a Meca. Eu olhei pra trás na hora que eu olhei de volta. Vai, vai, quer ficar olhando pros outros, vai aí. Como é que eu soube, tio? Eu queria saber se você tá em relação a isso. É Carme instantâneo o nome disso, gente. Eu zoei você e fui zoado ao mesmo tempo. É, tá vendo, Tó? É. Vai. Vamos lá, então. Fuzete versus Tonhão, mano, valendo vaga. Um, dois, três. Ah, de coração, lá vai o Mercedão, mano. Ô, mano, eu ganhava isso aqui, hein. Olha, velho. Nossa, mano. É vacilos e vacilos, né? Eu não presto atenção. É isso mesmo, filho. É poucas. Olha lá. Lá vai a Meca, mano. Ganhando. Linda. Podendo. Podia estar a Lamba ali, né? Mas... Fazer o quê? Alguma coisa... Algo de errado está certo. Alguma coisa... Algo de certo está errado. Algo de errado está certo, olha. Mano, e o Ford não passa. Não passa. Vamos lá, Ford. Bora lá. Tira esse título da cabeça dele, Tonhão. Fazendo, por favor. Não dá. Vai, vai, vai. Vai, Mercedes, vai. E o Fuzete é campeão, mano. Huracan Killer. Tá, beleza. Huracan Killer. Huracan Killer. Você ganhou. Pera aí. Você ganhou. Mas vem cá que eu vou tirar um bônus round. Você ganhou. Você é campeão. Já era. Você é campeão. Mas eu quero tirar um bônus round aqui. Eu, você e o Tonhão. Vem cá. Não, hein. Não é possível, mano. Eu era campeão disso aqui, velho. Essa performante, ela está andando demais. Vamos lá. Vem cá dentro do Tonhão. Vem cá, o Tonhão mutou, velho. Olha, que fela. Tá, vai eu e o Fuzete aqui. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Começa o grande bônus round. Que o Microsoft está doído. E está na frente da mesa. Estou chateado. Está com ódio no coração. Está com a mágoa. Eles vão dividindo curva. O Fuzete vai fazendo um jeito melhor ali. Mas vai perdendo um pouquinho. Vai, careca. Vai. Tem que burrar essa huracã aí, meu. Tadinho de você. Passa primeiro. Depois você vem conversar comigo. Olha a briga dos brothers aí. Olha lá. Ô, mano. Não. Mano. Só no bônus round. Eu era campeão dessa jossa, velho. Mas dei mole. Fazer o quê? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E bate os comentários, por gentileza. Valeu. E ativa o sininho.